Duff relembra como lavar as mãos corretamente. Aplique sabão suficiente para cobrir todas as superfícies das mãos. Esfregue as palmas uma na outra, seguido dos dorços de cada mão. E lave entre os dedos, entrelaçando-os. Esfregue a parte de trás dos dedos, das unhas aos nós, e ambos os polegares, fechando-os na mão. Termine esfregando a zona das unhas na mão oposta. Enxague as mãos com água, seque-as com um toalhete descartável e utilize-o para fechar a torneira. Deverá repetir este procedimento 7 a 8 vezes ao dia, durante 40 a 60 segundos. Cuide de si e de quem mais gosta. Um conselho Duff.